Olá, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados nativos ou até mesmo exóticos é crime que pode levar de multa a prisão. O fórum de hoje vai falar sobre a lei de proteção aos animais. Para falar do assunto, eu recebo o coordenador de operações de fiscalização do IBAMA, Roberto Cabral Borges, e também a diretora-geral da Proanima, Simone Gonçalves de Lima, a quem eu gostaria aqui de agradecer pela presença. Simone, também, Roberto, muito obrigado pela presença para tratar deste tema. Eu gostaria de convidá-los, inclusive, para assistir uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente deste assunto. Vamos ver. O comércio ilegal de animais silvestres é a terceira atividade clandestina que mais movimenta dinheiro sujo no país, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o de armas. Segundo a Polícia Federal, todos os anos são retirados mais de 38 milhões de animais selvagens do seu habitat natural. Em Brasília, um homem foi condenado a oito meses de detenção em regime aberto, mas multa por crime ambiental. Ele estava em uma feira popular vendendo filhotes de papagaio da asa amarela sem autorização do IBAMA. Os pássaros estavam em sacolas plásticas e em péssimas condições. No flagrante, dois já estavam mortos por causa de desnutrição e desidratação. Segundo este advogado, depois da Lei 9.605, que tipifica os crimes ambientais, a fiscalização ficou mais rigorosa e ela tem um caráter mais educativo do que punitivo. O espírito principal dessa lei, 9.605, que o legislador procurou trazer para o ordenamento jurídico brasileiro, foi exatamente mais o educador, uma forma de estar prevenindo o crime ambiental e com essas sanções ele está prevenindo que outros cidadãos venham a cometer isso, esse crime. Então, é uma tentativa de recuperar esse cidadão que cometeu esse crime ambiental sem juntá-lo a um outro perfil de criminosos mais perigosos. Bem, Simone, nós temos, na verdade, a lei que protege os animais, ela não é uma lei específica, fechada exclusivamente um livro à parte. Na verdade, ela está inserida na legislação ambiental, não é isso? É, antes disso, na verdade, na Constituição, nós temos no artigo 225 a previsão de que os animais, dentro da proteção do meio ambiente, há a previsão de que os animais não sejam submetidos à crueldade. Então, na verdade, é uma coisa importante de ressaltar que é um preceito constitucional e tanto é que agora recentemente o Supremo julgou inconstitucional, por exemplo, a legislação sobre rinhas de galos no Rio de Janeiro, por conta exatamente dessa interpretação de que é contra a nossa Constituição. E aí, na lei 9.605, a lei de crimes ambientais, é o artigo com o qual a gente trabalha, basicamente o artigo 32, que veda os maus-tratos, a crueldade contra animais de qualquer espécie, que também é uma coisa muito importante a gente ressaltar na legislação brasileira. Bom, Dom Alberto, além da legislação ambiental, e aí está inserida a proteção aos animais, tem o artigo 225 da Constituição Federal, e aí, inclusive, daqui a um pouquinho nós vamos falar sobre ele, porque tem a questão do dever, mas como, então, fica esse dever por parte da população. Mas isso daqui a um pouquinho. O que mais nós temos de proteção aos animais? Por exemplo, nós temos tratados internacionais, temos direitos? Existem os tratados internacionais, só que eles são o que nós chamamos de softwares. Sem que o país tenha uma legislação própria, ele acaba não surtindo efeito no país, no sentido de reprimir aquele que comete um determinado crime ambiental, vai contra algum preceito desse tratado. Nisso, a gente tem realmente a Constituição e nós temos a legislação infraconstitucional que trata desses aspectos. Dentre elas, a 9.605, a lei de crimes ambientais, é realmente o principal instrumento que nós temos para agir nessa questão. O advogado, na matéria que acabou de passar, ele cita da questão educativa, o intuito educativo da lei. A gente tem observado que isso é importante, esse intuito educativo. Aquela pessoa que, eventualmente, comete esse tipo de crime contra os animais, igual à questão do tráfico, é interessante. Mas, nós temos observado, na prática, que a legislação, no caso, a 9.605, ela não tem sido eficaz para a gente retirar os traficantes desse tipo de atividade. O legislador, provavelmente, quando fez a legislação, considerou aquela pessoa que, eventualmente, cometesse um crime e, para ela, a penalidade aplicada é adequada, mas a gente ainda precisa avançar na legislação. A gente precisa ter uma legislação que diferencie o traficante, que diferencia aquela pessoa que está continuamente cometendo o ato delituoso daquela pessoa que, eventualmente, o faz. É. Meio que comparando aqui ao tráfico, por exemplo, de drogas, que há um tratamento diferenciado nos dois casos. Exatamente. A gente precisa diferenciar para a legislação ambiental hoje, então, a gente precisaria, nessa comparação, diferenciar o que seria o usuário, que a penalidade hoje aplicada está adequada, que é de seis meses a um ano, ele tem a possibilidade de fazer a transação penal daquela pessoa que está fazendo sua vida no crime. Na prática, o que diferencia a questão ambiental do traficante com aquele... Na prática, o que diferencia é aquela pessoa que comprou um papagaio e comprou um passarinho, ela, na verdade, não é um traficante. Ela está sendo um usuário daquela fauna, apesar de ser uma fauna que tem uma origem legal. Infelizmente, ela é quem fomenta o tráfico e, nisso, ela tem que ser realmente criminalizada e apenada como a pena que a gente tem hoje. Ela não ficaria presa, ela poderia fazer, tem a possibilidade de fazer uma transação penal, responder em liberdade, mas para aquela pessoa que está transportando os animais, vendendo esses animais, está utilizando os animais de uma forma a ter o seu ganho de vida, nesse intuito, a pena dela deveria ser maior para que ela não possa ter esse benefício judiciário, esse benefício da legislação de transação penal e conseguir, com essa transação, retornar ao crime, que é o que a gente tem visto que acontece. Hoje prevê o quê? O mesmo tratamento? O mesmo tratamento. Se eu for pego hoje, do ponto de vista criminal, se eu for pego com 100 papagaios dentro do meu carro, ou se eu for pego com um papagaio na minha casa, criminalmente eu respondo da mesma forma. Então, para aquela pessoa que tem um papagaio dentro da sua casa, a penalidade está adequada. Ela vai responder ante a justiça, vai responder administrativamente junto ao IBAMA, junto aos órgãos estaduais, mas ela não vai ser presa, ela não vai ter uma pena maior. Mas aquela pessoa que está transportando 100 papagaios vai responder da mesma forma. E com isso, a gente tem sempre, na fiscalização hoje, a gente necessita de crimes acessórios para conseguir segurar esse traficante, conseguir fazer com que ele responda ante os crimes que ele cometeu para a sociedade. Então, a gente tem que buscar ou formação de quadrilho, ou algum tipo de falsificação, a gente busca e tem obtido sucesso nisso. Mas é um aceio de quem trabalha com essa área ambiental, que a própria legislação ambiental dê conta desses casos. Que na própria legislação ambiental a gente consiga diferenciar o traficante daquela pessoa que tem um, dois ou alguns animais que ela comprou. É importante que a gente frise que ela não é totalmente inocente, é devido a ela, devido a essa compra que existe o tráfico, mas ela não deve ser apenada igual a um traficante. E um traficante deve ter uma pena maior para que ele realmente veja que esse tipo de ação não deve prosperar na comunidade, não deve prosperar na nossa sociedade. Exatamente. Bem, segundo, eu gostaria de voltar no ponto em que eu até prometi, você mesmo, inclusive, que tocou, que é o artigo 225 da Constituição Federal, que determina, inclusive, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e é essencial a sadia qualidade da vida, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bom, nesse caso, claro, envolve aí os animais e é nesse ponto que eu gostaria de tocar. É esse dever do cidadão de cuidar, mas tudo tem que passar pelo Ministério Público, não é isso? A denúncia estaria no rol aí da proteção, mas o que o cidadão hoje pode fazer além da denúncia? Vamos tirar aqui a denúncia. O que ele pode fazer? Porque senão ele perde esse dever, não? Sim. Então, veja, a gente recebe, eu estava até dando uma recapitulada como é que estão as nossas estatísticas, a gente recebe na Proanima diariamente 1.5 denúncias, ou seja, são 3 denúncias a cada 2 dias de maus-tratos de animais. Isso a gente imagina que é realmente a ponta do iceberg, porque nem todo mundo tem, a gente recebe por internet, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo vai denunciar, nem todo mundo sabe que a gente pode dar uma orientação. Existe muitas vezes no imaginário das pessoas a ideia de que a entidade de proteção animal tem poder de polícia, às vezes as pessoas acham que tem até poder de prisão, de julgar, não é o caso. O que a gente faz como entidade de proteção aos animais é disponibilizar a informação que a gente tem. A gente diz, olha, isso se enquadra nessa legislação, a gente procura a legislação distrital, que muitas vezes dá uma complementada, a gente faz a orientação de como cada cidadão e qualquer cidadão pode sim se dirigir à delegacia e fazer uma denúncia sobre um problema relacionado aos animais, qualquer tipo de ato, de crueldade, de maus-tratos, a qualquer tipo de espécie de animal. O que ocorre com relação ao Ministério Público é que quando é o poder de atuação do Ministério Público sobre as polícias, quando as polícias se recusam a tomar essas informações e abrir as diligências em relação a maus-tratos. A gente vê uma situação hoje que é diferente de oito, nove anos atrás, quando a gente começou a pró-anima. A primeira vez que eu entrei numa delegacia para fazer uma denúncia de maus-tratos, primeiro eu passei uma tarde inteira, segundo riram muito de mim, eu tinha que levar, eu levei a legislação, o delegado chegou a dizer que ele não trabalhava com aquela lei, como se ele pudesse escolher qual crime com o qual ele atua. A gente ouvia muito frequentemente coisas como, se você não sabe quem fez, eu não posso fazer nada. E eu dizia, bem, se eu sair na minha rua de manhã e tiver um corpo estendido no chão, eu vou ter que dizer de uma pessoa, eu tenho que dizer quem foi? Ou se o meu carro está arrombado, eu tenho que dizer quem foi? Não, eu posso ir à delegacia e dizer, um crime ocorreu. No caso dos animais, existe ainda essa resistência. No caso de você ir atrás do endereço, telefone, CPF, de quem? De quem fez, esse é o papel da polícia, fazer a investigação. Mas o que eu tenho a dizer é que, felizmente, em várias delegacias, pelo menos no âmbito do Distrito Federal, as pessoas já estão levando mais a sério. Ou seja, a lei já é mais conhecida, as pessoas levam mais a sério. A gente tem uma delegacia do meio ambiente que leva em consideração também que outros animais, que não apenas os silvestres, são cobertos por essa lei. Então, a gente tem visto, a despeito de dificuldades, um aumento, não só por parte da população de fazer a denúncia, como por parte das polícias, pelo menos em investigar, pelo menos em fazer uma presença junto à comunidade onde está ocorrendo algum problema. Agora, quando esse problema é mais institucional, ou ele não está sendo investigado pelas polícias, é que a gente estimula as pessoas a levarem suas denúncias ao Ministério Público, para que, então, o Ministério Público possa dar esse empurrãozinho para que a investigação seja feita. Ou quando envolve, por exemplo, uma instituição que, institucionalmente, está maltratando os animais, ou o próprio governo, no caso, como é o caso da matança de animais sadios pelos centros de controle zoonoses de todo o país. É uma dessas coisas que é uma barbaridade que é feita há tanto tempo que as pessoas acham que é normal e legal. Mas ela é ilegal, ela é imoral e ela não deveria ser normal. Então, é nesse sentido que o Ministério Público tem atuado em várias localidades do país, transformando essas práticas de matança de animais, quer dizer, os animais, cães e gatos, estão sendo mortos por conta de um erro, na verdade, de um crime que os humanos cometeram. É crime abandonar um animal enfermo, jogá-lo na rua, isso é submetê-lo aos maus-tratos, mas aí esse animal é levado a um órgão do governo e lá morto. Então, é aí que o Ministério Público tem que atuar regulando a atuação do governo, que às vezes está fora do esquadro da legalidade. Roberto, aproveitando, quais são os casos em que é permitido, então, a matança de animais? A gente tem a questão do abate para alimentação, tem a questão também do uso científico dos animais e dentro de clínicas veterinárias, caso esse animal esteja enfermo, sem condições de sobreviver, existe essa possibilidade. Existe na Lei 9.605 também um excludente de ilicitude, que seria a caça para a sobrevivência, para saciar a fome do agente ou de sua família. Só que várias pessoas acabam entendendo isso de uma forma errada, porque na lei ela é bem clara na hora que fala em estado de necessidade, ou seja, não posso passar minha vida em estado de necessidade. Nós tivemos uma operação há pouco tempo que a gente visualizou o seguinte, as pessoas tinham galinha, tinham criação de galinha, de porco, e mesmo assim se consideravam no direito de entrar no meio da mata e abater animais, simplesmente porque era para alimentação. Então, se criou uma áurea de que, para comer, pode. Eu posso matar animais viventes para comer. E, na verdade, a legislação não fala isso. Ela fala, se o senhor estiver, se a pessoa ou a família estiver em estado de necessidade, seja de penura, não tiver outra solução, ela pode saciar a fome dela, entre a vida do ser humano e do animal silvestre, escolhe-se a vida do ser humano. É isso que a legislação prevê. Então, nesses casos, na questão do abate para alimentação, dentro dos métodos humanitários, aí o MAPA, o Ministério da Agricultura, tem determinação em relação a como deve ser feito esse abate, considerando a sensibilização antes do animal para ser feito o abate. Nessa questão de experimentos científicos, mas também existe uma legislação que referenda, que determina como deve ser feito e o que pode ser feito nessa questão. Por exemplo, na questão científica, não se aceita mais, ante a nova legislação, que algo que você possa filmar e depois apresentar para os alunos, você todo ano vai repetir aquele mesmo experimento. Então, se eu tenho metodologias que eu posso simplesmente fazer uma filmagem e os alunos vão aprender a partir dessa filmagem, não tem por que eu abater os animais ano a ano para fazer aquela experimentação, aquela instrução didática. Então, essas são as formas que você poderia abater o animal de uma maneira legal. Para a alimentação, observado o que o Ministério da Agricultura determina, para a questão de experimentação científica, observado a legislação própria relacionada a isso, para a questão de caça, seja de sobrevivência nessa questão de caça em estado de necessidade, é importante frisar isso, não é para alimentação pode, mas se estiver em estado de necessidade, e existe ainda a caça de controle, que normalmente ela tem uma origem, um desequilíbrio ambiental que em geral foi causado pelo ser humano. O IBAMA antes permitia, por exemplo, o abate à questão de caça de controle de caturrita no sul, porque é um tipo de pistacídio, parente da maritaca, papagaio, que eventualmente se descontrolava a população. Só que esse descontrole tinha muita relação com o quê? Com desmatamento, plantação de eucalipto e plantação de grão, que ele se alimentava desses grãos. E depois a gente começou a analisar da seguinte forma, como que está a propriedade dessa pessoa. Ele respeitou a reserva legal? Respeitou a área de preservação permanente? E mesmo assim está sofrendo um descontrole? Ok, então ali se poderia autorizar esse abate. Agora, numa propriedade onde eu não tenho reserva legal respeitada, ou seja, ele desmatou acima do que era permitido. Desmatou a PP, que é a área de preservação permanente, acima do que era permitido. E agora está tendo desequilíbrio ambiental? Primeiro ele deveria recompor toda essa área, para depois ter qualquer autorização. Porque, na verdade, o dano ambiental que ele está sofrendo foi provocado por ele mesmo. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o Programa Fórum, hoje falando sobre a proteção aos animais. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente para o endereço eletrônico fórum.stf.jus.br Até já. Bem, estamos de volta com o Programa Fórum, tema de hoje, proteção aos animais. E eu queria voltar um pouquinho ainda naquele tema que nós deixamos no finalzinho do bloco anterior, Simone, a respeito de... em quais casos é permitido, então, o abate de animais. O Roberto já citou, já nos esclareceu acerca de alguns desses pontos, em alguns desses casos em que é permitido, mas também é permitido em casos de controle, por exemplo, relacionado a doenças. Mas agora, como que isso deve ser feito? Bem, a primeira coisa que há a possibilidade de fazer uma morte de um animal, de matar um animal por conta de uma ameaça à saúde pública, ela tem sido lida de uma forma um pouco ampla demais, no sentido de que em algumas municipalidades, a simples existência do animal é uma ameaça à saúde pública, porque potencialmente ele poderia ter uma zoonose. Bem, o que é uma zoonose? É uma doença que um animal transmite para o ser humano, mas veja, todas as doenças infectocontagiosas que os humanos têm, são transmissíveis para outros humanos. E nem por isso a gente sai por aí matando os humanos. Ou seja, a espécie que mais pode transmitir doenças para outros humanos são os humanos. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso, que a simples existência de um animal na rua não coloca risco à saúde pública. A gente tem, de fato, a questão da raiva, que é uma doença incurável, intratável, e que sim, pós-arrisco de vida à saúde pública. E, nesses casos, sim, um animal raivoso, ele deve, sim, ser sacrificado, até tanto pelo bem da população humana, quanto pelo bem da população canina e pelo próprio animal, porque ele vai estar em sofrimento irreversível. Agora, as outras zoonoses, grande parte são tratáveis, e, na verdade, o problema da superpopulação de cães e gatos, a própria Organização Mundial de Saúde, A própria Organização Pan-Americana de Saúde já detectou, desde 1978, que o controle via matança é ineficaz. Ele não é só antiético, ele não é só tortuoso do ponto de vista legal, ele é ineficaz, porque, na verdade, essa superpopulação deveria e pode ser combatida via campanhas de esterilização cirúrgica desses animais, ou seja, a popular castração, que, na verdade, para fêmeas é outro nome. Então, a gente chama de esterilização cirúrgica, é que são campanhas grandes, maciças, de esterilização cirúrgica, de vacinação e de educação da população sobre a questão da guarda responsável. Então, é esse tripé que a gente tem trabalhado para ser estabelecido do ponto de vista de política pública. Isso, sim, controla o número de animais nas ruas, garante que as pessoas tenham em sua casa, como animais de companhia, animais que são saudáveis e que não vão se reproduzir de uma forma indiscriminada e acabar na rua, como o que a gente vê no Distrito Federal. A gente tem uma estimativa de 30 mil cães e gatos nas ruas, eles sofrendo, cada vez mais sendo atropelados, pela questão do aumento do trânsito, da frota de carros. A gente tem recebido um número gigantesco de pedidos de ajuda de pessoas que veem um animal atropelado no meio da rua, morrendo a míngua. Dizendo, no final das contas, a matança que o governo faz não controla essa população, ela é ineficaz, ela é custosa e ela mata animais simplesmente por existirem. Ela está fazendo essa matança de uma forma fora da previsão legal. A senhora citou a questão da castração. Agora, o Estado, claro, não sei se aqui a senhora poderia dizer por outros estados, mas pelo menos pelo Distrito Federal. É possível que uma pessoa leve, então, um determinado local sem ter aquele custo, que eu imagino que num centro cirúrgico para animais deve ser altíssimo fazer a castração de um animal? Então, é para isso que a gente luta. Várias municipalidades no Brasil já começaram a ter centros de esterilização cirúrgica. Já existe uma previsão, inclusive, uma abertura do Sistema Único de Saúde para compreender que, dado que o animal de companhia, ele habita com uma família, é benefício também para a saúde da família. Se utilizar verbas do SUS para isso, então, já está havendo, principalmente no Estado de São Paulo, mas tem também algumas cidades em Santa Catarina, tem ações, por exemplo, de ONG, junto com faculdades veterinárias, que estão fazendo esse tipo de campanha, aí já, às vezes, com verba pública, com subsídios públicos, e a gente está trabalhando para que isso ocorra também dentro do GDF, para que a gente tenha, realmente, ações governamentais, sistemáticas, não é uma esterilizaçãozinha aqui, outra ali, mas ações sistemáticas para que, no sistema de mutirão, você possa esterilizar um número significativo da população. A gente teve, alguns anos atrás, na Argentina, numa municipalidade, que faz diariamente 70 esterilizações. É uma cidade... Eu gosto de comparar sempre, falar disso, porque não é, ah, a gente foi nos Estados Unidos e viu uma coisa que era caríssima, não. Era uma cidade operária, de classe média para pobre, na Argentina, uma cidade de baixa renda, em que eles realmente conseguiram controlar a população de animais fazendo esse sistema de esterilização, com um veterinário apenas, do centro de controle de zoonose, e os outros são todos voluntários, né, porque nesse âmbito da esterilização, você consegue realmente mobilizar, se você abre para as sociedades protetoras, os veterinários conscientes, você consegue um trabalho voluntário muito grande e consegue baixar muito os custos dessas operações. Bom, Roberto, a nossa legislação, ela prevê o abate, e aí você já citou, a Simone também já nos trouxe aqui um ponto, é porque ficou apenas uma resposta. Eu lembro, agora eu não sei precisar qual foi o local, e eu até desconfio, justamente no Distrito Federal, onde o abate de cães estava sendo realizado por meio do gás, uma câmara de gás, causada ali por um motor, acho que de um carro, ou seja, esse não é o método adequado. Exatamente, esse não é, o abate pode ser realizado, mas de forma nenhuma que implique em sofrimento, maus tratos, em crueldade contra os animais. E no caso, um abate com uma câmara de gás nesse nível, você tem a questão da agonia respiratória dos animais, antes deles morrerem, vários animais eram colocados juntos até morrerem, o sistema não era vedado, teve uma ação, tanto de ONGs, IBAMA, Ministério Público, e hoje o abate já não é nesse nível. Ou seja, tem um abate, na verdade, ou a morte química dos animais. Então, é um passo a mais na ética, na maneira como a gente deve tratar, e o respeito da legislação, mas ainda não é o passo conclusivo. Estava se perguntando no bloco anterior, da questão do que a população pode fazer, além da denúncia, uma das coisas é a ideia da posse responsável. Mesmo antes do Brasil ter avançado o suficiente para a gente ter uma legislação relacionada à posse responsável, que a gente espera que essa legislação venha a acontecer, uma lei federal relacionada a isso, a própria população já pode começar a se conscientizar. Animal não é brinde, animal não é presente. Eu vou dar de presente para alguém, eu tenho que saber se ela quer. Porque eu vou estar dando uma coisa, se eu estou dando um cachorro, é alguém que vai ficar com essa pessoa durante 12 ou mais anos. Então, as pessoas têm que ter condições de criar, tem que ter área para criar, tem que ter todo um aparato, tempo para criar. E até gosto, né? Tem gente que... Tem gosto. Tem gente que gosta de planta, outros não gostam de animais. Isso, até gosto. E nessa questão, no Brasil, a gente ainda nem entrou numa área que é a questão de maus-tratos psicológico e etc. Tem várias coisas. A gente se foca muito no maus-tratos físico. E a nossa ação está muito voltada para isso. Mas existem outros tipos de maus-tratos. Então, essas pessoas, elas têm que realmente querer criar aquele animal. E isso parte da sociedade. A sociedade tem que parar e pensar. Na hora que a gente tem, por exemplo, em algumas feiras, vou dar um pintinho de presente para a criança. A criança vai aceitar, o pai vai estar ali do lado e depois. O que vai ser feito com aquele animal? Então, isso tem que ser considerado. E a outra coisa é deixar de se considerar determinadas coisas como comuns. Se eu vou na casa de alguém e tenho um objeto roubado, que eu sei que é roubado, a pessoa, no mínimo, vai buscar esconder esse objeto. Se você vai na casa de alguém e essa pessoa lida com um outro tipo de crime, vão colocar drogas, a pessoa vai buscar esconder esse material. Mas é comum você ir na casa de alguém, ter arara, ter papagaio, ter pássaro, ilegal. E está ali. A pessoa dá uma festa, recebe todos os amigos, recebe a sociedade, sem esconder isso. Mesmo que a pessoa não denuncie o comportamento de cada cidadão, de colocar, deixar claro para aquele seu amigo, que é ele não aceita aquilo, já é um avanço na sociedade que a gente pode ter. Então, aquela pergunta da questão do o que eu posso fazer, mesmo que eu não denuncie, não omitir. É esse comportamento, é você não aceitar isso como normal. A partir do momento que a gente começa a não aceitar determinadas coisas como normal, então você começa a ter um avanço nisso daí. A questão do abandono dos animais, o abate na questão de saúde, tem origem aonde? Na posse irresponsável, que depois vai ser abandonado, e esse animal vai para a rua, aí tem a possibilidade de virar uma situação de saúde pública, com o que a Simone falou. É um potencial, mas já se parte do potencial para algo real, e aí já se pega para bater. Mas se você não solucionar a origem do problema, que é a procriação indiscriminada e o abandono seguido, você não consegue solucionar a questão. A gente vai, ao longo do tempo, gastar mais recursos, inclusive do Estado, e sem solucionar o problema. Eu queria só acrescentar que muitas vezes as pessoas com recursos para terem animais não ligam os pontinhos entre aqueles animais que eles estão reproduzindo e os animais que estão na rua, como se os animais que estão na rua brotassem do chão. A Proanima fez uma ação junto ao Varjão, há alguns anos atrás, e é uma área de renda mais baixa, em que as pessoas também, nem todas, têm as condições de manter o animal até dentro do terreno, porque não tem muitas vezes a condição de cercar a casa, não tinham condições de vacinar muitos deles, etc. Muitos animais pelas ruas, muitos animais sofrendo. E a gente fez uma pesquisa por amostragem de domicílio, sobre várias coisas, inclusive a origem dos animais. 80% daqueles animais estavam lá porque um patrão tinha andado. Então, é assim, é o filhote que não foi vendido da ninhada, é a cadela de raça que cruzou com o animal da rua, e aí teve uma ninhada de mestiço, e aí deram para a moça que trabalha na casa, o porteiro, o caseiro, o rapaz que está na obra. Então, as pessoas muitas vezes não fazem essa conexão entre eu vou reproduzir, eu vou conseguir casa para todos, a gente não consegue casa para todos, esses animais vão quicando de situação em situação, eu não estou dizendo que uma pessoa de baixa renda não possa ter um animal, pelo contrário, com essa assistência, por exemplo, muitas vezes quando a gente entra numa área de baixa renda, as pessoas ficam assim, ah, vocês vão entrar lá e falar de animal, como se fosse uma coisa, né, se as pessoas não estão nem tendo condições, essas pessoas têm um afeto por esses animais e ficam super felizes quando tem uma possibilidade do animal ser esterilizado, ser vacinado, as mulheres em particular falam, ah, que bom, eu vejo o sofrimento dessa cabela tendo minhada após minhada e esses animais morrendo porque a gente nem consegue vacinar, etc. Então, a gente tem que conectar, né, fazer a ligação entre os pontinhos, as pessoas acham que esses animais estão brotando, não, eles são vítimas desse descaso, dessa super procriação e dessa coisa de dar para qualquer um, dar para a pessoa que comprar, dar para a pessoa que tiver dinheiro, a venda de animais em pet shops também é alguma coisa que a gente tem que passar desse capítulo da história, né, ter animais trancafiados em gaiolinhas sendo expostos para a pessoa que passar primeiro e tiver o dinheiro, independente se ela quer, se ela tem esse compromisso, se ela tem as condições, com uma cadela muitas vezes sendo explorada, semestre após semestre, tendo uma minhada atrás da outra, muitas vezes trancafiada, que é o que a gente chama de fábrica de filhotes, né, eu e o Roberto tivemos a ocasião de entrar numa fábrica de filhotes que estava abandonada, foi uma das cenas piores que a gente já viu, animais trancafiados, sendo em condições péssimas de saúde, mas enquanto está ali procriando, está gerando grana, né, então, ir um pouco além da aparência, né, ir um pouco além daquele filhote fofo na janela e pensar de onde veio isso e qual é o que que é o meu papel nisso, por que que eu não posso adotar um animal ao invés de estar contribuindo com esse comércio, por que que eu não posso adotar um animal ao invés de contribuir com o comércio de um animal silvestre, que não tem nada de estar ali, e outros hábitos, como não frequentar circos que utilizem animais, né, que é outra questão bastante quente no bebe. Aliás, esse é um ponto que nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos fazer agora esse intervalo, eu gostaria aqui apenas de observar que o Varjão, como a Simone aqui se referiu, é uma cidade administrativa de Brasília, ou seja, como talvez aí na sua cidade, um bairro. Então, o Varjão é o que seria um bairro aí na sua cidade, é uma cidade administrativa aqui do Distrito Federal a qual ela se referiu, que a ONG fez aí um trabalho e uma pesquisa. Nós vamos então ao rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, tema de hoje, proteção aos animais. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema, ser debatido aqui com a gente para o endereço eletrônico fórum, arroba stf.jus.br. Alberto, eu não sei se seria talvez erro ou radicalismo da minha parte, mas eu entendo que animal doméstico é gato e cachorro. Eu estou errado ou existe uma classificação que vai além desses dois? Existe, mas animal doméstico são aquelas espécies que sofreram um processo de seleção artificial feito pelo homem. A gente tem gato, tem cachorro, tem galinha, tem o boi, porco, tem vários animais que sofreram esse processo de seleção e hoje são classificados como domésticos. O IBAMA tem uma portaria que determina quais são os animais considerados como domésticos para efeito de operacionalização. Ou seja, os que são silvestres gozam de uma proteção extra, porque todos os animais gozam de proteção relacionada a evitar maus tratos, então ao bem-estar desses animais. E os que são silvestres gozam ainda da proteção de não serem submetidos ao cativeiro de uma forma ilegal da captura e cativeiro. Coisa que um animal doméstico, você falou cachorro, canes familiares, então ele teria que estar dentro de uma residência e não numa rua, abandonado na rua. E nem na selva. E nem na selva. Ele não vai ter local para ele na selva, não existe mais a possibilidade de retornar às raças que a gente tem para a selva. Então os animais domésticos são esses, que sofreram um processo de seleção artificial e hoje dependem do homem basicamente para a sua sobrevivência. E como ele depende do homem, a gente tem que ter também a responsabilidade de tratá-los de forma digna. E aí a gente tem a parte ética e a parte da legislação. E que felizmente a legislação do país, com base na Constituição Federal de 88, garante os animais serem tratados isentos de maus-tratos. A gente tinha um decreto 24.646 de 1934. Na verdade, existe uma selva jurídica sobre a sua vigência ou não. E era interessante que a selva fosse resolvida, porque ele, na verdade, é o único dispositivo federal, legalmente instituído, que a gente tem hoje, que determina o que é e o que não é maus-tratos. Apesar da lista não ser definitiva. Você poderia ter outras questões em relação a isso. E qual a vantagem disso? E qual a importância disso? Por exemplo, nesse decreto, se determina que você andar com um cavalo numa pista de asfalto, se ele não estiver ferrado, é maus-tratos. Então, isso sai do campo da discussão de um veterinário, dar um laudo que aquilo é maus-tratos, outro veterinário argumentar que não é, sai desse campo da discussão e passa a ser algo preciso. Você cometer determinado ato é maus-tratos e ponto final. E, do ponto de vista de fiscalização, a gente precisa dessa segurança jurídica para várias outras coisas. E esse decreto, hoje, existe essa celeuma em relação a ele. Era interessante que essa celeuma fosse vencida. É, porque, de certa forma, inclusive, fica aqui, você citando a questão da ferradura, por exemplo, eu fico aqui imaginando, mas colocar a própria ferradura também não seria um crime, já que está fazendo uma agressão? Não, na verdade, a ferradura é introduzida desde que corretamente, certo? Ela é introduzida em uma área onde não há terminações nervosas nem vascularização. É uma queratina, como se fosse a nossa unha. Como se fosse um brinco, por exemplo, quando o cara vai causar dor. Não, é menos ainda do que o brinco. É como se a gente tivesse uma unha muito longa e muito grossa e você atravessasse uma coisa pela unha, não pela carne embaixo da unha, correto? Então, é uma grande unhona, como se fosse de queratina. Então, ali não tem vascularização, ali não tem terminação nervosa. Ou seja, o cavalo não sente se aquilo for colocado corretamente. Ou seja, ela passa só por aquela área. Por isso que é necessário um ferreiro que realmente saiba o que está fazendo. É muito comum ouvir, Roberto e Simone, por exemplo, eu já me deparei com essa situação e ouvir isso e acredito que vocês também já devem ter ouvido isso um milhão de vezes ou mais, até pela própria ocupação que vocês têm. Você chega num lugar, tem ali um passarinho preso, você, normalmente, a primeira ideia que você tem é se aquilo ali está legal. Nós vamos tratar até desse ponto. A primeira ideia que eu tenho é abrir a aula. É, eu também, eu sou meio radical desse ponto. Mas, e aí você tenta, às vezes, como o Roberto citou, que é explicar para a pessoa, tentar convencê-la de soltar, e muitas vezes não dá resultado nenhum. Mas a pessoa, uma das primeiras alegações é que a pessoa vai dizer, olha, se eu soltar, ele não está mais acostumado a ir atrás do alimento, ele vai morrer. Eu me lembro muito bem, que eu até dei uma resposta a uma pessoa nessa situação, disse, olha, mas eu preferiria morrer livre a morrer em uma gaiola, a viver em uma gaiola, né? Ou seja, esse fundamento já está, por exemplo, ultrapassado e aí nós não deveríamos coibir esse início do cativeiro? E aí eu faço aqui até uma referência ao próprio Ibama, quando libera para que uma pessoa crie em casa um animal que não é um gato, um cachorro, um porco ou um cavalo? Tá, vamos lá. Existe, antes de 1967, era totalmente liberada a captura de vários animais no país e a caça. A partir de 1967, a Lei 5.197, ela tornou os animais silvestres propriedade do Estado. A partir daí, a captura, a apanha, a caça desses animais passou a ser crime, que foi recepcionado pela Lei 9.605, também como um crime, a captura, a caça e a apanha, desde que não fosse autorizado. E a própria Lei 5.197, lá em 1967, autorizou. Isso, ela dá abertura do quê? Os animais silvestres poderiam vir de criadores comerciais. E esses criadores comerciais deveriam obedecer determinados critérios e serem cadastrados, registrados no órgão ambiental, que antes foi o IBDF e hoje é o IBAMA. Então, às vezes, se tem essa confusão, mas não é o IBAMA que autoriza ou não. O IBAMA autoriza, sim, aquele registro, aquele criador que vai se registrar, como que é feito, ele dita as regras. Mas a premissa legal para aquele criador poder se registrar, aquela pessoa poder se registrar e ter animal silvestre, foi instituída na Lei 5.197. Então, por exemplo, a sociedade hoje... O IBAMA cumpre. O IBAMA cumpre essa legislação. Isso é um ponto. Então, se a sociedade hoje brasileira entender que não se deve criar animal silvestre, a discussão está no nível do Congresso. O IBAMA está cumprindo a legislação que existe. E a legislação que existe hoje permite a criação de animal silvestre, desde que dentro das regras. O que o IBAMA busca hoje é de uma forma bem contundente. A gente não quer que o animal silvestre seja capturado na natureza e esquentado, ou seja, legalizado, para parecer que veio de uma origem de cativeiro. Isso a gente tem evitado, tem feito várias operações. Nós temos cada vez mais aprimorado nossas regras e os dispositivos de controle para evitar isso, evitar esse esquentamento do animal, ou lavagem do animal. Capturar um animal na natureza, inserir-o dentro de um criador e ele sair desse criador lavado, ou seja, como se ali dentro do criador ele tivesse nascido. Esse é um ponto. A outra questão relacionada da questão do se o animal vai sobreviver ou não, nós fizemos um levantamento, existem mais de 400 trabalhos publicados mostrando a questão da reintrodução e que ela dá certo. E fora isso, o IBAMA, o próprio IBAMA aqui de Brasília, o de São Paulo e várias outras superintendências nossas já desenvolveram trabalho, inclusive araras de anos de cativeiro, elas demoraram no máximo três meses para voltar a voar e voltar a se alimentar. Pássaro é muito mais fácil, inclusive, passarinhos. Então, o que tem que acontecer é o seguinte, você avaliar o grau de domesticação que esse animal tem, de amansamento, e se com esse grau de domesticação que ele tem, você avaliar o quanto que você precisa investir ou dar tempo para ele poder sobreviver sozinho na natureza. Alguns animais podem ser imediato. Eu tenho vários pássaros que se alimentam de grão, que se ele tiver com a musculatura adequada ainda dentro da gaiola, basta soltá-lo num local que tem alimento que ele vai sobreviver. Enquanto outros animais, eu vou ter que pegar e ensiná-lo a voltar a comer o alimento que ele vai encontrar na natureza, e reconhecer esse alimento que ele vai encontrar na natureza. Mas é uma falácia, é uma mentira quando alguém diz que um animal de cativeiro não vai conseguir retornar à liberdade. Consegue. Eu posso variar, é o tempo de treinamento para ele voltar à liberdade, que pode ser imediato para algumas espécies, ou eu posso demandar algum tempo. Uma arara, igual eu falei, não uma, a gente reintroduziu aqui mais de 30 araras. E essas araras, várias delas, há mais de 5, 10 anos em cativeiro, e não demoraram 3 meses para voltar a voar, se alimentar de buriti, e estão soltas hoje. É, porque levando em consideração essa tese famosa, antiga, se um, digamos que essa arara tem ali, e aí até é difícil, mas eu acredito que há a possibilidade de ela ter os filhotes. Ou seja, vai viver uma bola de neve, um ciclo a vida inteira. Olha, não, porque nasceu aí no cativeiro, está assim, a gente tem, considera muito, trata muito bem, ainda que trate muito bem, ter ela presa, para mim, já não é tratar bem. Entendo dessa forma. Nesse caso, digamos que uma pessoa tenha essa intenção, então, de devolver um passarinho para tal, e ela não tem documentação permitindo a sua criação. E aí ela já está cometendo um crime de ter aquele passarinho sem a legalização, digamos assim. Ela quer devolver, mas para devolver, digamos, ela pode procurar o IBAM, e falar, olha, eu estou devolvendo, para que vocês possam fazer um trabalho de readaptação, para que ele possa fazer a introdução novamente no seu habitat. A pena, no caso, o crime que ela teria cometido, então, enquanto manteve esse animal sem legalização e preso, pode ser abrandada? Na hora que ela procura o IBAMA, do ponto de vista administrativo, já está previsto um decreto que ela não vai sofrer qualquer sanção administrativa. Que bom. Menos mal, né, na verdade. Menos mal. Como devolver sua arma, né? Isso, é como devolver sua arma. Na lei de crimes ambientais, não tem uma previsão expressa. Mas, em todas as unidades do IBAMA, a gente, em acordo com o Ministério Público, a gente consegue demonstrar que é melhor esse cidadão devolver os animais, e aí esse animal ser analisado para ver a possibilidade de soltura, e, inclusive, a localização, a distribuição geográfica daquela espécie, do que simplesmente soltarem. Aqui em Brasília, por exemplo, no Olhos d'Água, que é um parque que tem, você chega na beira lá, no laguinho que tem nesse parque, felizmente aquele lago é restrito, existem várias tartarugas que não são, que não são da distribuição geográfica aqui do Distrito Federal. As pessoas compraram pequenininha, tartaruguinha, achando que ela ia ficar bonitinha, que gracinha, achando que ia ficar no aquário, aí ela começa a crescer, aquele aquário já não dá muito tamanho, na verdade deveria ser mais um terrário com água do que aquário, porque várias pessoas compram, colocam no aquário e forçam a coitada tartaruga nadar a vida inteira, ao invés de se faltar. E na hora que ela chega no determinado tamanho, ela vai e solta. Isso tem um risco ambiental muito grande, de você soltar uma espécie numa área que não ocorra. Então, ante isso, é melhor que essa pessoa entregue o IBAMA, e também nessa relação com o Ministério Público, a gente demonstra que é melhor essa pessoa não ter o receio de sofrer uma sanção, seja administrativa ou criminal, e entregue o seu animal para que possa ser vista a espécie e aí a área de ocorrência dele, e consequentemente a área de soltura, do que ela ficar com receio de entregar para o IBAMA, ou para a polícia, ou o que for, e soltar o animal de qualquer forma. Vai causar um prejuízo para esse animal, que o estado de mansidão dele, como eu falei, pode não requerer uma soltura imediata, e pode causar um dano ambiental de soltar uma espécie fora da área de distribuição. e depois eu vi um desequilíbrio. Exato. E a ressalva que eu queria fazer em relação aos passarinhos, quer dizer, tem passarinhos que são usados em cativeiro, no Brasil, e que são exóticos. E por isso é muito complicado se a pessoa simplesmente resolve, ah, eu não quero mais que ele esteja numa gaiola, e eu vou soltar um passarinho exótico, porque ele não faz parte daquele hábitat, ele não faz parte daquele ambiente, né? Nesse caso, o que a gente recomenda, realmente, para a pessoa que passa a ter essa conscientização, vamos ver qual é a melhor vida possível que você pode dar para esse animal, com absolutamente a maior gaiola que você possa ter, e não compre o próximo. E convença as pessoas, em seu redor, a não ter mais animais em gaiola, né? A gente realmente trabalha muito nessa conscientização de que lugar de passarinho não é gaiola. Se a gente ver um passarinho voando, não existe gaiola que dê essa possibilidade da etologia do próprio passarinho dentro de uma gaiola. Então, para, assim, em nosso ver, do ponto de vista ético, caracteriza o nosso trato simplesmente manter um animal que voa, a menos que seja numa circunstância emergencial de um tratamento médico veterinário, ou um animal que não tenha, tenha vindo já de um processo de atropelamento, de alguma coisa que ele não possa se, né, se voar, mas em qualquer outra circunstância não é uma boa ideia, é a tal ideia que meu avô fazia, meu bisavô fazia, era o que a gente faz, a gente pode não fazer, a gente faz tudo que o nosso avô fazia? Não, a gente se veste como os nossos avôs faziam. Então, é um hábito que realmente, né, vem de tradicionalmente de manter animais em pássaros, em gaiolas, mas que a gente pode superar isso, a gente pode apreciar os pássaros voando livres. Justamente, como as flores no jardim, se não vai levar para casa e colocar tudo em cima da mesa, não dá. Você me fez, inclusive, recordar a música de Luiz Gonzaga em que havia o hábito, a cultura de furar os olhos do passo preto para que ele assim pudesse cantar melhor. Olha que curiosidade que isso ainda deve acontecer há alguns dias de hoje. Ainda acontece, inclusive, para falar que o animal é manso, porque você vai cegar o animal e com isso ele vai ficar na mão das pessoas e aí você vende por um preço maior falando que o animal é manso. O que as pessoas não observam, a gente fez uma campanha há algum tempo, o Ibama, colocando isso acontece porque você compra e mostrando todo o antes da questão dos animais. Então, você tem papagai mortos pelo caminho, animais sem a pata porque foram pegos com visgo, essa questão do pássaro preto sendo cegado. Existe todo um antes daquele animal chegar na mão e esse antes ele só vai acontecer e se perpetuar se as pessoas continuarem comprando. Se as pessoas se conscientizarem que aquele animal que está sendo oferecido, mesmo que, às vezes, algumas pessoas já falaram para mim, ah, eu comprei por pena. Eu vi alguém vendendo um macaquinho na beira da estrada, fiquei com pena porque ele estava pendurado pela cintura ou então rodado pela cauda, que eles fazem isso também para o animal ficar zonzo e parecer manso e comprei por pena. O intuito da pessoa, a motivação foi boa, mas o ato foi péssimo. Porque a partir do momento que você compra, o que vai acontecer? Aquela pessoa que está vendendo, ela atinge o objetivo, ela vai voltar e vai pegar mais e para vender. Na Bahia é interessante, ali na 116, a gente já pegou vários animais desse tipo, você tem maritacas que são transformadas em filhote de papagaio. Eles arrancam as penas, pintam o animal, colorem para vender, porque um papagaio vale mais que uma maritaca. E o... É o gato por lebre. É o gato por lebre. O desastre ambiental por trás disso é que, se ele está vendendo maritaca, é porque já acabaram os filhotes de papagaio. Então, aquela... Além de tudo, aquele tipo de comércio não é sustentável. Claro. A questão, o dano ambiental está claro, a partir do momento que ele pegou a maritaca, está vendendo agora a maritaca, é porque os filhotes de papagaio que eram mais fáceis dele pegar, já acabaram. Então, isso está mostrando como é a sequência e vai chegar o momento que vão acabar as maritacas. E isso é um círculo vicioso. Eu tenho aqui ainda três... Aliás, eu tenho um monte de questões nessa nossa conversa aqui no programa que eu acho que renderia mais um programa, um versão 2, 3 e 4 e por aí vai. Mas eu gostaria de, rapidamente, a gente comentar os três pontos. Uma já levantada, mas não necessariamente explicada, abordada, que é os animais em circo, também os rodeios e ainda, por exemplo, essa é uma questão um pouquinho mais polêmica, que são os carroceiros. Começa com você? Começa. A gente pode começar pelos carroceiros até. Não existe esse antagonismo que é colocado entre ou essas pessoas exploram os animais nos centros urbanos, em áreas de alto trânsito, com cargas pesadíssimas, muitas vezes com as ferragens muito inadequadas, as ferraduras inadequadas, a gente estava falando sobre isso, no Distrito Federal, por exemplo, é muito comum a gente ver essas esquadrias metálicas sendo usadas como ferradura, isso sim leva a manquidão e uma dor muito grande e a pata do cavalo e o seu casco é meio que um órgão muito sensível, né? Então, o grau de sofrimento a qual esses animais estão expostos não é justificado pela questão da geração de renda das pessoas. Essas pessoas também estão vivendo vidas desgraçadas, estão vivendo no meio da rua, estão vivendo com suas crianças expostas a situações muito ruins. Então, é inadmissível que em grandes centros urbanos e na capital do país o sistema de reciclagem de lixo seja feito submetendo pessoas e animais a esse tipo de vida tão cruel. Então, quando colocam não, vamos deixar as pessoinhas ali, né? Catando lixo, levando lixo para o meio do nosso hábitat, né? No Distrito Federal é o Cerrado. Então, você está tendo uma série de problemas que vão se compondo e algumas companhias de reciclagem de lixo se utilizando de pessoas que não são contratadas, que não têm carteira assinada, que fazem o trabalho sujo para eles e uma empresa de reciclagem e utilização dos dejetos sólidos do Distrito Federal que há anos, a gente sabe, talvez uma década, não cumpre seus acordos com o Ministério Público com relação à reciclagem. Na verdade, a reciclagem dos resíduos sólidos é importantíssima para o meio ambiente e ela deve ser feita de uma forma integrada com estações de reciclagem, com pessoas, com empregos, salários dignos, não é uma coisa importante para a sociedade. a gente tem que remunerar essas pessoas, tem que ter sistema com caminhão, tem que ter sistema com essas pessoas utilizando estações de tratamento desses resíduos que não sejam no meio do mato. Se não me engano, aqui mesmo no Distrito Federal, a única lei que eu vi em especial voltada a carroceiro foi a numeração. Não, na verdade, dentro... Eu me assusto quando eu vejo um carroceiro com um chicote na mão e às vezes até um porrete e aí, por exemplo, o policial não pode fazer nada vendo... Porque o chicote não vai ser ali só para fazer barulho. Uma hora ou outra ele vai. Ele pode usar o chicote no ar, e alguns alegam que isso é necessário, mas na verdade, primeiro que dentro do plano piloto, que é o centro do DF, a gente... Está proibido o veículo de tração animal, muito por conta também, não só da questão dos maus-tratos, mas pela questão do trânsito, tem problemas seríssimos de trânsito. Agora, qualquer tipo de maus-tratos, qualquer policial, há cavalos ou qualquer outro animal, qualquer policial pode e deve e deveria fazer a autuação naquele momento. Rapidamente, para a gente encerrar, rodeios. Há uma questão jurídica inclusive envolvendo isso aí? Acaba ou não acaba? Há uma legação a legislação de rodeio, existe uma lei específica de rodeio e alguns municípios já se entrou com a ação buscando a inconstitucionalidade, mostrando a inconstitucionalidade dessa lei, já que ela é... Ela poderia afrontar a Constituição, o artigo 225 da Constituição. A maneira como o IBAMA age hoje e os órgãos de fiscalização é já que existe a lei de rodeio é trabalhar em cima dessa lei, que ela basicamente evita excessos em relação aos animais que estão ali. Não pode espora com ponta, o CDM tem que ter especificações e é o que a fiscalização atua nesse sentido. Seja federal, eventualmente, seja primariamente a estadual em relação a isso. E existe também essa questão dessa discussão da vigência dessa lei, não da vigência, mas da sua constitucionalidade ante quando ela é confrontada com o artigo 225 da Constituição. Até mesmo a lei ambiental. Até mesmo a lei ambiental. Até mesmo a lei ambiental. A gente não vê a possibilidade do rodeio, das vaquejadas, das provas, por exemplo, que envolvem você pegar um bezerro pelo rabo e sair o puxando, como são várias das provas dos rodeios e vaquejadas, que não impliquem maus-tratos contra os animais. Se você fala em excesso, excesso seria... Não tem como não haver excesso. É, daí que em alguns casos tem se conseguido via ação civil pública ou via mesmo liminares a interrupção de rodeios. Essa é uma briga longa e grande que as entidades de proteção animal estão se engajando. Vamos, inclusive, torcer para que isso seja resolvido o quanto antes. Bem, quero aqui agradecer ao Roberto, muito obrigado também a Simone pelos esclarecimentos e por aqui fica o programa Fórum. Lembre-se que você pode participar pelo endereço do letrônico fórum arroba stf.jus.br Obrigado e até o próximo programa. Música Música Legenda Adriana Zanotto